Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo, então, aí falando sobre a China. Hoje eu gostaria de falar sobre um tópico bem interessante, que é a questão de catálogos de UPO. O que é esse catálogo de UPO e como é que funciona dentro da importação da China. Vamos lá, então. Antes de mais nada, se puder assinar o canal, clica no botãozinho aí embaixo, que eu vou ficar super feliz e vou continuar cada vez mais criando conteúdo para vocês que estão aí na China, no Brasil, na verdade, que querem saber sobre China, sobre importação, sobre o mundo, que é o que a gente vem falando aí bastante no nosso canal, né? Mas vamos primeiro, então, falar sobre o que é esse catálogo, como é que funciona e como é que ele pode ajudar você, ou se você está procurando por esse catálogo e quer saber o que é, vai a informação nossa aí falando sobre ele. Vamos lá, então. Antes de mais nada, vamos começar a falar sobre esse UPO. O UPO nada mais é que um catálogo virtual, onde você pode estar buscando por produtos e produtos que são mais para foco em consumo próprio, não para negociação. Se você está procurando por importação em grande escala, esse não é o vídeo, a gente vai falar desse catálogo UPO e como é que ele funciona. Ele é um catálogo onde os fornecedores colocam produtos, inúmeros tipos de produtos, eles podem colocar desde roupas, óculos, bermudas, boné, o que vocês quiserem dentro desse catálogo, você vai conseguir. Porém, o foco dele é sempre como pessoa física e não pessoa jurídica, ou seja, é um pequeno volume, é um boné, um óculos, dois óculos, três camisetas. E como é que funciona isso dentro do mercado na China, não no comércio exterior, a gente não está falando sobre importação em grande escala, a gente está falando sobre dentro da China como é que funciona esse catálogo. Digamos que você quer comprar um produto, ah, eu quero comprar bonés, que seja, ele vai falar, ah, você entra nesse catálogo, você olha e lá vai ter normalmente um contato de um fornecedor chinês. O que esse fornecedor chinês faz? Ele faz toda a parte de venda dentro de algumas plataformas que são comuns na China, como o WeChat. Normalmente vai ter o telefone dele, vai ter o contato, você vai e fala com ele. Normalmente, é claro, utilizando a língua chinesa, já que o fornecedor está na China e ele quer vender para o mercado chinês, e não para o mercado exterior. Então você fala com ele, troca informação e fala, ah, eu quero comprar tantas coisas, tantas coisas. Ele vai, ah, beleza, aceita o pagamento em WeChat ou Alipay. Ele vai perguntar a essas duas plataformas, você vai informar, não, eu quero pagar via WeChat. Você faz o pagamento para ele, ele embala a mercadoria e envia para vocês. Então, na verdade, é uma venda P2P, ou person to person, e então não é nada relacionado a negócios, é para quem quer comprar um produto. E a grande maioria desses produtos que estão dentro desses sites, YUPO e tudo mais, normalmente são produtos onde você não vai encontrar em plataformas dentro da China, focado para quem está na China, para quem quer comprar, como o Taobao, como o Xanyu, esses outros sites que tem normalmente dentro da China. Então ele é diferente, ele é mais catalogado, mais focado, e ele tem uma distribuição melhor para você encontrar, não, eu quero comprar esse produto, você consegue catalogar e tudo mais. E é bem legal, tem gente que procura, tanto que um rapaz perguntou aqui agora, que ele está atualmente comprando fornecedores de um catálogo que tem catálogo em YUPO. Então procurem esse catálogo se vocês querem comprar, essa é a opinião. Mas lembrando que a grande maioria desses fornecedores, eles querem focar dentro do mercado chinês. Eles, ah, aceita cartão de crédito, aceita transferência bancária, aceita Western Union. Não, a grande maioria das pessoas não vão aceitar isso, porque o foco deles não é no mercado exterior, e sim o mercado nacional chinês, para quem quer comprar produtos que não encontram no Taobao. Por que eles fazem isso? Porque no Taobao ele vai pagar um FIC, ele vai pagar para enviar, comprar esse produto, então o Taobao ganha o dinheiro, o par de envio também o Taobao ganha. Então para cortar esse meio ganho que o Taobao, que é o mercado livre chinês, só para resumir para vocês, ganha, então eles acabam fazendo esses catálogos através do YUPO e vendendo. Ah, mas eu sou brasileiro e já compro de fornecedores chinês. Pode ser que exista, não vou dizer que não exista, porque tem de chinês que prepara todo o catálogo focando no mercado internacional, mas também tem chineses que não fazem isso, eles fazem principalmente focando para o mercado nacional. É um catálogo, você vai encontrar produtos para pessoa física, não é pessoa jurídica, não é o que a gente normalmente faz, mas como o rapaz deixou uma mensagem aqui, eu falei, ah, vamos falar um pouco sobre esse catálogo. Ele é comum na China? Sim. Muitos chineses utilizam. E a forma de pagamento sempre é WeChat ou Alipay. Ah, mas eu não tenho WeChat, não tenho Alipay. Você vai ter que conversar com o seu fornecedor para ver se ele tem alguma solução para estar vendendo esse produto. Caso contrário, você não vai conseguir pagar, você vai ter que encontrar alguém na China para fazer isso, você vai ter que solicitar, ah, você pode me ajudar a fazer esse pagamento? Você vai ter que correr atrás. E normalmente até o envio de mercadoria internacional, esses fornecedores, eles não sabem fazer. Eles sabem enviar para dentro do mercado nacional, que é o que eles fazem basicamente, mas eles não sabem vender, exportar para o mercado exterior. E quando a gente está falando de uma exportação saindo da China para o Brasil, vai ter parte burocrática, vai ter parte de liberação, a mercadoria vai ser apreendida ou não, você vai ter que pagar os impostos, todo o processo que é feito num processo de importação. E às vezes o que acontece é que quando chega no Brasil essa mercadoria que foi comprada através desses sites ou por esse fornecedor que não tem experiência, eles mandam em qualquer modalidade, eles colocam o valor declarado em qualquer valor, chega no Brasil, essa mercadoria é apreendida, ela é retornada. E quem acaba assumindo o custo desse processo completo é quem fez o envio da mercadoria. Então acaba gerando bastante problema e principalmente eles negando o envio dessas mercadorias da China para o Brasil. Principalmente para o Brasil, por ter uma parte burocrática muito grande, a gente tem esse problema alfandegar, onde a gente recebe a mercadoria e acaba retornando para o país de origem, porque acabou não pagando o imposto, acabou não sendo aceita no mercado nacional. Então acontece bastante disso. Então esse é o YUP, é um catálogo, procurem aí produtos no YUP, vocês vão achar. E boa sorte, mas lembrando que o foco deles é mais para o mercado chinês e não para o mercado exterior. Valeu, espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal aí, vou ficar super feliz, vou criar cada vez mais conteúdo falando sobre importação, sobre China, sobre o mundo, que é o que a gente vem criando no canal aí. Espero que venha ajudando bastante vocês aí que têm dúvidas sobre importação e sobre o mundo. Valeu, qualquer dúvida deixem aí embaixo, se querem que eu faça algum vídeo falando sobre um determinado tipo de assunto, escrevam aí que eu vou ficar super feliz, vou criar conteúdo para vocês direto aí. Valeu, um abraço a todos e até a próxima. Fiz no Deus, valeu, fui!